O cruzamento do Hernanes, estica a perna lá dentro, Neto tirando, Sianita ali, bicicleta do La Rondo, e ficou, deu a bicicleta e ficou, pegou mal na bola, fez bobagem o argentino e agora tá sentindo, olha aí. Não consegue se levantar o Marcelo La Rondo, olha aí, vamos ver, não consegue dar um chute na própria cabeça, né, porque a perna direita dele vem pra trás. A perna direita dele vem pra trás, né, porque a perna direita dele vem pra trás, né, porque a perna direita dele vem pra trás.